Mais de 50 milhões de corações apaixonados já ouviram O homem do coração que não bate, só apanha Amado Basílio ao vivo, machuca Basílio Alô Manaus, alô minha galera linda do Amazonas Avisa que eu cheguei, e cheguei pra machucar Porque aqui o seu coração não bate, só apanha Machuca Basílio Toda atitude gera uma consequência Assim foi comigo, está sendo com você, agora sofra Aqui o seu coração não bate, só apanha Amado Basílio ao vivo, machuca Basílio Tocou a porta e eu abri, me convidei para entrar Senta um pouco se quiser, a gente pode conversar Me conta suas aventuras, vou fingir acreditar Saiba que a sorte é sua, e o meu fraco é perdoar A casa você já conhece, o pão ainda não acabou Fica o tempo que quiser, só não finge que é amor E quando quiser partir, não pense que eu vou sofrer Saiba que esse jogo sujo, eu aprendi foi com você Mais um sol com a qualidade Teivinho Gravaçói Teivinho Gravaçói O rei dos paredões Quando quiser fazer amor Pode até me procurar Vamos para o quarto ao lado Que é onde você vai ficar Nem sequer por aparência Nós vamos ser um casal Compromisso entre nós Vai ser uma coisa banal A casa você já conhece O pão ainda não acabou Fica o tempo que quiser, só não finge que é amor E quando quiser partir, não pense que eu vou sofrer Saiba que esse jogo sujo, eu aprendi foi com você A casa você já conhece, o pão ainda não acabou Fica o tempo que quiser, só não finge que é amor E quando quiser partir, não pense que eu vou sofrer Pois saiba que esse jogo sujo, eu aprendi foi com você Saiba que esse jogo sujo, eu aprendi foi com você De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Assim é a vida Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou E dias depois me procurou Com a voz suave, quase que informal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido Mais um show Com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos paredões Alô meu parceiro João Campeão Tô sofrendo parceiro Amado Bacílio ao vivo Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz que chega a debochar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo ganhar Asas se voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Chora não Inseto Ela volta Se o homem foi até a lua O que eu não vou até você Machuca Teu amor é impossível Inaccessível Só até eu te beijar Cara teimoso Cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida Como um nama no mundo Um cara que te ama E com um amor tão profundo Que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Mais um sol Alô, Marcelo, Alberto Vem vinho, gravações Vem vinho, gravações O rei do salário Alô, camaradinha Amazonas Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida Como um nama no mundo Um cara que te ama E com um amor tão profundo Que queira Queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Teu amor é impossível Só até eu te deixei Chora não Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Machuca, Basílio Amado Basílio ao vivo Machuca, Basílio Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Mais um sol com a qualidade Teivinho Gravações Teivinho Gravações O rei dos paredões Grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coro Coração Não existe saudade mais cortante Que de um grande amor ausente Dura, feito de amante Importa a ilusão da gente Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Pra tomar cachaça catilé Tô com a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz amor Com você Amado Basílio ao vivo Machuca Basílio Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil Sem você Outra vez Outra vez os amigos Me chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito O que eu vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você Vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto a ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque Qualquer coisa que me arranque Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei prazer Eu já tentei prazer Mas ninguém faz como você Eu já tentei prazer Não vá Não vá Não saia de mim Se você for Eu enlouqueço de vez Não tenha medo Eu já tentei prazer Eu já tentei prazer O pedaço bom de mim Eu já tentei prazer Eu já tentei prazer Eu já tentei prazer E ser um ser só Meu, meu Não diga adeus Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Meu anjo azul Onde está você Que saiu pra ir buscar Uma estrela que nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo anjo Meu anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Só tem gosto de maçã Não tenha medo Chora coração E essa é nossa Pare este som Que eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Sentado no boteco de esquina Lembrando da mina Que um dia foi minga Vindo um moldão de rasgar Vontade de se afogar Numa cacimba Numa cacimba de pinga Chamei o garçom na minha mesa E pede por gentileza Para desligar O som daquele paredão Que insistentemente Insiste em tocar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela Aqui nesse bar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela Aqui nesse bar Pare este som Que eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Pare este som Que eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Aqui seu coração não bate Só apanha Sentado no boteco de esquina Lembrando da mina Que um dia foi minga Tô ouvindo um bregal de rasgar Vontade de se afogar Numa cacimba de pinga Chamei o garçom na minha mesa E pede por gentileza Para desligar O som daquele paredão Que insistentemente Insiste em tocar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela Juntos eu e ela Aqui nesse bar Juntos eu e ela A canção que marcou momentos Juntos eu e ela Aqui nesse bar Pare este som Que eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Desligue o paredão Meu coração não para de doer Amado Basílio ao vivo Machuca Basílio Sentado no boteco de esquina Lembrando da mina Que um dia foi minga Ai eu chorei largado Coração quebrado E orgulho inteiro Se renda bebê Senão você vai morrer na cachaça Machuca Basílio Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh baby Mas quando está só Se morde de amor Se morde de amor Rolando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado E orgulho inteiro Vá amar Assim Jamais dizer adeus Já não É mais Grande surpresa Viver Assim Pra se morder de amor Amado Amado Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer adeus Jamais dizer adeus A grande surpresa A grande surpresa Viver Assim Jamais dizer adeus Jamais dizer adeus Jamais dizer adeus A grande surpresa Viver, assim, assim morder de amor Chegando mais um sucesso pra vocês Quem me dera ser um peixe e mergulhar no seu aquário Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração bem melhor que não tivera Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário vergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de goais tua cintura Fazer silhuetas de amor na luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Alô meu parceiro Raul Barbosa Aqui seu coração não bate, só apanha Canta coração, coração Canta coração, coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração, não te eixas de amargura Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário vergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de goais tua cintura Fazer silhuetas de amor na luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Amado Basílio ao vivo Machuca Basílio Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário vergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de goais tua cintura Fazer silhuetas de amor na luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Mais um sucesso Mais um sucesso Me suja de carmin Me põe na boca o mel E louca de amor Me chama de céu Oh delícia! Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca deu não Quando tão louca Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca Me põe na boca o mel Me ama no chão Você é luz Alô, meu parceiro Paulo Freitas Aquilo é um abraço Avelã e divulgações Você é moral Amado Basílio ao vivo Machuca Basílio Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Oh, 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 oh E quando sai de mim Leva meu coração Leva meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me abra no chão No chão Seu amor é uma semente, o meu coração é um jardim Machuca, Basílio Hoje eu tô cruel Amado Basílio Alvizo Alô, meu parceiro Dery, da Recon, tamo junto Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo nos meus sonhos Em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Estar de assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meio da noite uma dor me consome Isso me dói demais Isso me dói demais Preciso tanto do teu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Não aguento mais essa novela Quer me matar Quer me matar Às vezes me trata com calor Outras vezes diz pra eu me mandar Tem momentos que ela me quer bem De repente nem ligar pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outra hora jura amor sem fim Pobre de mim Meu Deus eu não aguento mais Viver essa novela Tenho que saber O que é que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes perco a paciência Quero ir embora Aí ela corre Me abraça e chora E fica tudo como está Meu Deus eu não aguento mais Viver essa novela Tenho que saber O que é que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes perco a paciência Quero ir embora Aí ela corre Me abraça e chora E fica tudo como está Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra tomar cachaça Catilé Amar tudo assim ao vivo Não sei meu Deus O que é que eu vou fazer Parece que ela gosta mesmo É de me ver sofrer Me diz meu Deus O que será de mim Parece que ela gostaria Gostaria de ver o meu fim Diga pra ela O quanto eu estou sofrendo Mostra pra ela O tempo que estamos perdendo Um dia esse grande amor Pode acabar morrendo Será meu Deus que é sempre assim Tem que acabar antes do fim Ajude o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será meu Deus que eu não vou ver Essa mulher linda a dizer Te amo tanto meu amor Quero ser tudo pra você Será que essa mulher não tem coração? Me diz meu Deus O que é que eu vou fazer Machuca Basílio Faça qualquer coisa pra você ficar E fazer amor gostoso Vem em mim beber Eu tô ferro velho Amado Basílio ao vivo Machuca Basílio Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira desta solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira desta solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço Teu abraço é meu sosseio O teu corpo é meu calor Teu carinho Teu carinho é meu chamego Teu carinho é meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira desta solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira desta solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Alô Bruno Ramalho Alô Amazonas Alô Amazonas Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira desta solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Me tira desta solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do meu coração Do meu coração Chorei, larga Quanto mais tento te esquecer Mais me lembro Amado Basílio ao vivo Machuca, Basílio Todo dia Todo dia ao amanhecer Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito De que jeito Não está sendo fácil 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 Viver assim Você está grudada em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Oh, não, não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está cuidada em mim Valeu, Iara Lazuli! Obrigado pelo carinho! Chora, Amadinho! Pensei que era a paixão daquelas sem valor Mas me enganei e lasquei todos Amado Basílio ao vivo Machuca, Basílio Fugir do seu olhar Tentando me afastar E veja só como estou Outra vez Eu tentei Ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era a paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei Que é amor Alô Alô, meu parceiro Luiz Paredão Com moral de gritadas Alô, Tinho Bahia Tinho Bahia de Vorações Esse é estourado Alô, Betinha Alô, Ana Chora, Ana Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era a paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto Por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Você é a luz Que reluz o meu olhar E assim te espero Mais livre A cada manhã Amado Basílio ao vivo Machuca Basílio Brilha no céu De novo Uma estrela Soltando a luz Que reluz seu olhar Baira no tempo Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito Solta o meu grito Seu nome ao vento Fico voando No teu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro a flor De cravo e canela Eu fico curtindo Da minha janela Do corpo suave De hortelã Pirateiro Pirateiro CD Alô Amanda AF Divulgações Brilha no céu De novo Uma estrela Soltando a luz Que reluz seu olhar Paira no tempo Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito Seu nome ao vento Fico voando No teu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro a flor De cravo e canela Eu fico curtindo Da minha janela Do corpo suave De hortelã Alô Tony Clayton Tô na mídia É gravadora do sucesso Solta o meu grito Seu nome ao vento Fico voando Fico voando No teu pensamento Te espero mais livre E a cada manhã Cheiro a flor de cravo e canela Eu fico curtindo Eu fico curtindo da minha janela Você pra mim Você pra mim foi o sol Em uma noite Em uma noite sem fim Caso bem marcado em cartas de tarô Meu amor Meu amor Eu fico curtindo da minha janela Eu fico curtindo da minha janela Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você Pois sem você meu tesão Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Sino do destino Que surpreso Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Tava assim Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa Sobre a mesa É assim Sino do destino Que surpreso Que surpreso Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Caso do acaso Caso do acaso Só sofrendo Só sofrendo pra você entender O valor Que tem o amor Amado Basílio ao vivo Machuca Basílio Esta é Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você Confesso Que iguais aquelas não mais ouvirá E amanhã sei que esta canção você ouvirá num rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro a dor do amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar Do que passou Esta é A última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Não sou ninguém Aqui seu coração não bate Só apanha Se ainda existe amor Me desbloqueia do zap, bebê Não faça isso comigo, bebê Amado assim ao vivo Você De uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Mais um sucesso pra vocês Benzinho, cadê você? Sou milão, bebê Vem que pai eu te espero Amado, bacinho ao vivo Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuta a sua voz Meu coração quer se perder De amor por você Benzinho, escreva uma cartinha Por favor, por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Tragado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura, sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Sonhando, beijando seu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura, sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Carlos Cerdês Pelenas divulgações Tamo junto e misturado Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuta a sua voz Meu coração quer se perder De amor por você Benzinho, escreva uma cartinha Por favor, ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Tragado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura, sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Sem censura, sem ninguém Sem censura, sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Valeu Manaus Valeu Amazonas Obrigado pelo carinho de vocês Um beijo no coração E até a próxima Se Deus quiser Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau.